Só não fiquem parados no copo d'água. Porquê que o teu nome artístico é Monsta? Na altura, um gajo estava a fazer freestyle no comboio, com os dreads, estás a ver? E os meus dreads não faziam ideia, que um gajo sabia rimar. Os meus dreads disseram, fogo boitas, um monstro, tu danças, tu direcionas videoclipes e cantas boitas, um monstro. E a partir daí fica um monstro, não é assim uma grande história, não há uma grande história por trás, mas foi assim. Tu é que faz as tuas letras, não é? E é? Então, quando tu escreves uma letra, quando tu fazes... Ah, tu não escreves? Não escrevo. Memorizas? Quando eu estou diretamente com o micro, eu não quero que nada interrompa a minha transmissão para o microfone. Porque se eu estiver atento para as palavras, por exemplo, se eu escrevesse, se eu estivesse atento nas palavras, eu ia estar a ver aquilo que estava escrito no papel, mas como eu estou diretamente para o microfone, eu visualizo aquilo que eu estou a dizer, se é que me faça entender. Exatamente. Tu sentes mais... é mais natural. É mais natural, eu sinto, sem escrever. Eu também acho isso, porque nós estamos a fazer entrevista sem eu ter a entrevista escrita, e está a ser muito mais natural que o habitual. Eu também sei rimar, que acabei de rimar agora. E eu... Devem, deixe-me dar um debem. Isso é um... Deb. Deb é fazer isto? Isto. Não era mais ou menos o que o Usher fazia em um videoclipo lá? Não, não. O Usher fazia assim, uma cena assim com as mãos. Isso é... Ei. Ei. Ok, então quais são as tuas influências musicais? Eu ouvi o trabalho da família, man, era aquilo que eu estava a viver. Era aquilo que eu queria viver, aliás. Man, identifiquei-me bastante e a partir daí foi só família, fs, 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 a partir do som gangsta do Don G. Tu, hoje, és muito conhecido, tu vês os jovens que se vestem a pensar em ti, que têm os penteados parecidos aos teus, que vivem a tua vida, de certa forma. Tentam... Tentam viver a tua vida. Pessoas que no Instagram têm o teu nome em vez de ter os seus próprios nomes. Pessoas que te seguem, pessoas que esquecem que existem para mostrar aos outros que tu existes. Como é que tu lidas com isso? Uma pessoa que veio de uma família problemática, que hoje tem uma vida completamente diferente e que serve de exemplo para muitas pessoas. Como é que tu lidas com as pessoas que são, de certa forma, fanáticas por ti? Que são teus fãs. Como é que tu lidas com isso? Ótimamente. Ser exemplo para muitos destes miúdos é muito bom e eu fico muito contente, porque eles podiam ter tido a oportunidade de imitar outros dreads. Porquê eu? Podiam ter a oportunidade de imitar o Chris Brown e, entre outros, Lee Wayne. Porquê eu? E é um privilégio para mim, estás a ver? Saber que hoje eu sou ponto de referência para muitos young niggas que estão a fazer aquilo que eu faço. É uma benção, man. Nem sei te explicar. Não há palavras para descrever, man. É Jesus. Man, é good. Good as fuck. Monster, para ti, hoje, na tua vida profissional, o que é que é mais importante? A família que eu tenho hoje. Não a família que Deus escolheu, mas a família que eu escolhi, para mim é mais importante hoje, porque eles contribuem muito para aquilo que eu sou hoje. Quais são os teus projetos futuros? Saiu agora o Prenda, dia 14. Podia uma prenda para os apaixonados e apaixonadas. Temos mais Cozinha Aberta, 24-7. Vamos trocar que a Dope Music não para, mesmo, definitivamente. E temos as mixtapes a solo, minha e do Deasy. A Ovelha Negra, que é do Deasy, e o privilégio, que é a minha. 2016 está trancado. O reflexo da minha música é aquilo que um gajo vive, estás a ver? Então, nós vivendo no estúdio, não tem como nós não rimarmos aquilo que a gente vive. Os nossos bodas são do nosso estúdio, estás a ver? As gostosas aparecem no nosso estúdio. E se eu, isso é para os meus fãs, se eu falar muito gostosas nas minhas músicas, vocês agora vão perceber o porquê. Porque eu vivo no sítio onde as gostosas aparecem. Portanto, se a minha música é uma reflexão daquilo que eu vivo, é porque na minha vida aparecem muitas gostosas. Como tu dizes, tu vives no estúdio. Tu vives juntamente com o... O Deasy, o Deasy, o Skinny e o Easy. Isso é ele. E o Shilas também está com o sítio. Não, o Shilala não vive, ele aparece nos sítios e ele não tem sítio fixo. Ele não tem sítio fixo, o Shilala. O Shilala é uma vida, ele não tem vida, ele é a vida. Agora entrando um pouco mais na tua parte, na tua vida pessoal, quando eu falo vida pessoal eu refiro-me a relacionamentos. Tu tens namorada? Tem uma aqui, tem uma na Suíça, tem uma em Luxemburgo, não sei quantas tem em Angola e há namoradas. Há tens muitas? Há algumas. Inclusive, quando tu estiveste no Luxemburgo, tu falaste de uma namorada que também esteja no Luxemburgo, mas curiosamente tu não sabes o nome da tua namorada no Luxemburgo. Já descobri, já descobri. Há como ela se chama? Não posso dizer, senão estou a ser Shilala. Ah, ok, está bom. Não, não digo. Então hoje já sabes o nome da tua namorada no Luxemburgo. Sei, 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 sei. E sabes o nome do resto das tuas namoradas? Nem todas. Nem todas. Nem todas. Algumas simplesmente chamo por gostosa. Ah, e podes, se faz favor, explicar-me esse teu jeito de viver, que eu ainda não entendo. É o lifestyle, estás a ver, tipo, não é para as pessoas entenderem, é simplesmente aquilo que eu gosto, é simplesmente aquilo que me inspira, estás a ver, eu gosto dessa vida, da má vida, estás a ver. Está no sangue, mano, a má vida já está na veia. Sim, eu sei muito bem disso, eu sei que a má vida está presente na tua vida, mas eu quero entender essa parte das mulheres. Tu dizes que tens namoradas por todo o lado, tens várias namoradas em vários países. Tu és a favor de ter várias esposas? Um dia quando tu escolheres, não vais escolher uma, vais escolher várias, é isso? Cada uma tem o seu patamar para mim, estás a ver? Tipo, eu não falo com um as mesmas coisas que falo com outro, isso é isso. Não, cada uma tem a sua personalidade, eu não sou para uma a mesma coisa que eu sou para a outra, estás a ver? O que elas têm em comum é a minha pessoa, é o que elas se apaixonam, sou eu, é a minha personalidade, mas o que eu me apaixono são pela personalidade e a diversidade. Eu tendo muita diversidade ao meu lado, encostado a mim, eu tenho muitas coisas para contar, eu tenho muitas histórias para contar, eu tenho garinas que são totalmente diferentes de outras, mas elas têm uma coisa em comum, que é o mulato fininho. Eu adoro, diz-lá, o mulato fininho. Então, se calhar eu posso pensar como tu, já que eu te inspiro, inspiro-me em ti, e posso também arranjar vários namorados e maridos. Só que o mundo é machista, princesa, o mundo é machista, tu podes fazer o mesmo. O mundo é machista ou tu és machista? Não, não, o mundo é machista, tu podes fazer o mesmo. Não. Mas tu, pelos olhos do povo, não vais ser vista como uma pleia. Porque eu sou mulher. Sim, não existe a expressão pleia woman, existe a expressão pleia, simplesmente, estás a perceber? Se o mundo te vir com vários homens, vai te chamar a outra coisa, não sei se posso dizer aqui ou não. Estás a perceber? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Isso é sem truques, não é? Isso é sem truques, olha. Por exemplo, se o mundo lhe vir com um boé de homens, vai achar que ela é uma bitch, ou uma, desculpem a expressão, puta, estás a perceber? Mas se me virem com várias mulheres, o mundo vai achar que esse gajo é um pleia, é um mulherengo. Não é uma expressão ofensiva para os homens, para o homem que tem muitas mulheres, estás a perceber? Sim, mas tu... Daí nós vivemos num mundo machista. Tu não és obrigado... Tu não és obrigado a pensar assim porque a sociedade pensa assim. Não, 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 não. Eu penso assim porque já está no meu sangue. Eu sou malandro porque veio do meu pai, não sei de onde é que veio, se foi Deus ou... Eu já sou malandro de sangue. Não tem nada a ver, se eu penso assim, a sociedade pensa assim, eu não sigo modas. Então tu és assim. Eu sou assim. A mulher tens que comer e a mulher, depois de tu comes a mulher, a mulher tem que... Não, o quê? A mulher tem que... Tem que cozinhar. Provavelmente. Então, porra, depois de um quê, tenho que matar essa fome. Mas não é isso que eu... Se ela não cozinhar, depois de matares a fome, no outro sentido, se ela não cozinhar, depois tu não dizes mais nada. Não, mandamos ver uma pizza, tilamos os dois juntos, tipo, se eu curtir a vibe da garina, não tem nada a ver se ela cozinha ou não, está a ver? Eu lhe dou o toque, olha-me, bota, tens que aprender a cozinhar. Pergunta, não tinha animina, vozinga ou qualquer coisa assim. Tens que aprender a cozinhar. Mas, entretanto, mandamos ver uma pizza para continuar este ambiente, este calor bom. Muitas das vezes não tem nada a ver se ela cozinha ou não. Esse jovem, tipo, depende da vibe que ela me trouxer, está a ver? Lógico que eu valorizo mais uma rapariga que depois do bom sexo consiga fazer um bom prato, estás a ver? Mas, tipo, se a rapariga me trouxer uma boa vibe, me fizesse, tipo, bem em relação a ela, tipo, estar ao lado dela, não é necessariamente... Se ela não souber cozinhar, pronto, não é necessariamente preciso, entre aspas. Mas é sempre bom, é um extra, é um plus, estás a ver? Mas se ela não souber, é pá, mandamos ver uma pizza e continuamos a nossa vibe, o nosso namoro. Isso é o que está a bater. Amar. Amar é o que está a bater. Ok, já que o que está a bater é amar, como tu dizes. Tens filhos? Tenho. Quer dizer, dois. Cristina e Maria. Então, disseste um, depois dois. Não, dois, dois, dois. Lembraste depois, ah, é? Não, a nascida no mesmo dia, é simplesmente isso. Estavam no IJ a atuar, eu e o Diz e a família, estávamos a atuar com uma hora de diferença. A Maria nasceu 21h49, o Cristina nasceu às 22h49. Antes do show tivemos notícia, não sei o que, a Maria nasceu, filha do Diz e, ah, bode, ah, vai bater o motivo para botar hoje, ah, a gente não precisa de motivo, nós botamos todos os dias. Mas isso foi já, já, um conselho. E ela, bode hoje, ah, não sei o que. Estás a ver a Maria. Quando voltamos do show, o Diz e vem a correr, ah, boy, o Farai mandou uma mensagem, o teu filho também nasceu hoje. I was like, damn, yeah, foi um filhinho bem nice, tipo, é uma cena que nenhum dos dois escolheu, tipo, quem vai escolher isso? Monster, agora sem truques, o que é que ainda te falta? Mais massa, mais guita, falta muita guita para sustentar os meus vices, as minhas gostosas e o meu lifestyle, de facto, está mais guita. Mas para isso é preciso sempre mais trabalho. O que é que tu ainda vais melhorar? A minha personalidade, presumo, porque os meus cotas estão muito em cima de mim, estás a ver? E há coisas mesmo que eu, não pelo orgulho, reparo, mas tipo, com o tempo eu vou vendo, tipo, não há necessidade de tu seres assim, não há necessidade de tu falares desta forma, não há necessidade de tu agires desta forma perante outras pessoas. Simplesmente és mudar a tua personalidade e eu vou vendo isso com o tempo, estás a ver? E eu acho que com o tempo o que é que eu vou melhorar é mais a minha personalidade, é a minha arte. Tu és o melhor em... Contar histórias. Conto grandas histórias. Eu conto grandas histórias. Sou melhor em contar histórias. Olha, se começar-te a contar histórias aqui, olha, não vais querer saber que essa entrevista vai ficar até uaué, não sei quantas umas horas e duas horas, três horas, até hora. Sou melhor contar histórias. Sabes que eu já parti a porta de um metro? Se te contar essa história... Estás a ver? Vamos ficar aqui até amanhã. Estás a ver? E como é que tu partiste esta história? Como é que eu parti? Queres mesmo aprofundar essa história? Sim. Olha, estávamos no Rossi, éramos os FECA Boys na altura, nós andávamos à pica, pagávamos, tipo, aquele truque, tipo, passo, passo, passo ou bilhete e alguém fica assim na porta, não sei o que, eu era sempre o direito de ficava na porta a travar as barreiras. Braço, o que fazem? Ficava assim, passava o pipa ou não sei o que e teve um dia em que o metro estava exatamente na altura que a gente tinha passado as portagens, estás a ver? Estávamos a correr para o metro, o metro estava quase a fechar, eu agarro no metro e faço assim com força, faço com tanta força, a partir um coche. Todas as pessoas que tiveram que sair do metro ficaram uma hora e meia à espera do outro metro e já. Mas foste responsabilizado por isso ou não? Não, fio. Ninguém sabia quem tinha feito, naquela altura não podia chibar. Não, não vale a pena chibar, nem naquela altura nem hoje. Não, ninguém chibou. Monster, um dueto de sonho. Eu e a Lia. Quem me dera? Uh! Eu e a Lia. Ai, minha vida, ai. Posso falar da Lia, né? Claro, é um dueto de sonho. De sonho, era eu e a Lia. Um desejo. Tudo que eu desejo está comigo nesse momento, está a ver? Tipo, minha família, o pipa reconhecer o meu talento, reconhecer aquilo que eu faço. Apesar dos problemas, apesar dos dramas, tenho um filho, um filho... Tipo, é um reflexo da minha pessoa, está a ver? Tenho raparigas que me amam, tipo... Acho que eu estou a viver aquilo que eu desejo. Agora, eu gostava que tu desse um recado para as pessoas que seguem o teu trabalho, para os teus fãs, para aquelas pessoas que copiam o teu penteado, que querem se vestir como tu, que querem cantar as tuas músicas. Tens a tua câmera, ali. Fala o que tu quiseres, do fundo do teu coração, sem truques. Sem truques, sem fitas, sem máscaras. People, aqui o vosso boy monster, quero-vos dizer o seguinte. É preciso muito trabalho, muita persistência e diminuir o orgulho. Porque nós, young niggas, nós temos muito orgulho. Tipo, porque é que ele tem de dizer aquilo que eu tenho de fazer? Não, o Dressel está-te a dizer aquilo que tu tens de fazer porque provavelmente ele já passou, estás a ver? E eu vivo isso todos os dias. Os cotas dizem aquilo que eu tenho de fazer, aquilo que eu tenho, não de ser, mas tipo, a maneira que eu tenho de agir, estás a ver? Porque provavelmente na altura deles eles não tiveram o que eles tivessem dito, estás a ver? E eu tendo a bênção ter as pessoas para me dizer aquilo que eu tenho de fazer, eu vou aprendendo que não é com orgulho que nós vamos lá, estás a ver? Mais humildade, sermos mais trabalhosos e eu quero dizer, quero agradecer para já a todas as pessoas que seguem o Monster, os que imitam, os que cantam, os que... Não, não, men, os que seguem o Monster, os que admiram o Monster, os fãs, os verdadeiros fãs do Monster, eu quero-vos agradecer porque, tipo, vocês são a base daquilo que eu sou hoje, estás a ver? Vocês não fazem parte da minha árvore genealógica, mas vocês foram, vocês criaram as raízes do Monster, são vocês a minha base e eu quero-vos agradecer desde já por terem feito com que isso fosse possível, a minha relevância no Rap Game e o orgulho da minha mãe quando vê as outras pessoas a quererem tirar uma foto comigo, estás a ver? Para ela e para os outros familiares, estás a ver? Eu seria só mais um puto na linha de Sintra perdido, mas graças a vocês... Isso nem é assunto na mesa da minha casa porque eles reconhecem aquilo que eu faço, eles sabem, eles são obrigados a respirar aquilo que eu faço porque tem pessoas a fazer pirataria da minha música e esse mambo eu só ouvia, tipo, na net, no States ou whatever, mas isso está a acontecer comigo e eu fico, tipo, pô, um puto daquelas belas que vivia com seis pessoas num cubico, dois quartos, dois pães, fogo, estão a me imitar a mim, eu, minha vida, uau, ué, e a dana zambia, e eu fico, tipo, mano, é uma benção e graças a vocês isso é possível, estás a ver? E tipo, eu não sou uma pessoa de falar muito, estás a ver? E eu sou mais de mostrar, de provar mas há momentos que um gajo é obrigado a expressar aquilo que vem dentro de mim se bem que as palavras não chegam para descrever aquilo que vocês fazem comigo, estão a ver? Mas, man, muito obrigado, muito, muito obrigado por aquilo que vocês são, por aquilo que vocês têm sido comigo, man, sem vocês eu não seria nada, real shit, daqui dentro, real shit, sem vocês eu não seria nada Agora eu é que tenho que te agradecer, porque tu és um espetáculo Não, Vanessa, eu te via na RTP África, foda-se Como é que eu sei um espetáculo? Se você quer um espetáculo, Vanessa Olha, a Vanessa, eu via na RTP África, olha, eu estava num quarto, estava eu, minha mãe e a minha irmã eles foram cantar, qual era a música mesmo? Na RTP África, não, RTP1, RTP1 Estavas tu, o Cota Deezer e o NGA E tinha um DJ, era o João Baião E o... Já sabia o João Baião Era o João Baião e uma... Sônia, não sei o que é E tinha o DJ que era o Pausas Já, às a ver, tinha o DJ Olha, com o DJ Pausas, eu estava na TV, tínhamos, no quarto era o seguinte Uma cama, uma cama de casal e dois beliches, e um beliches, desculpem Eu dormia em baixo, bem em cima, está fixe E naquela altura estava a dar o programa, não sei de quem era, na altura Mas eu vi a Vanessa, o Cota Deezer e o Cota NG Eu vi tipo... Eu vejo essas copas em que é luz, mas está bom, eu vejo essa luz Eu quero namorar que é sambor Eu fiquei assim, quando eu vi a Vanessa na TV, tipo Porque eu sempre achei que ela tivesse perfil para esse tipo de cena Está a ver, e agora está a ser entrevistado por ela, man É uma bênção É uma bênção, eu curto Eu estou a me borrar aqui, está a ver Eu estou a me borrar Porque eu sempre vi essa Karina na TV Eu vi na TV África Agora estamos aqui Sem trufos, man E é isso que a gente tem de ser Nós não temos de ter máscaras Nós temos de ser nós Estás a ver perante aqueles que apreciam o nosso trabalho E é por isso que eu acabo com a Coréia X Sem truques Meu Pedro Minha Vanessa Estamos aqui BCFS DBs for life Bleh, breh, 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 breh É o vosso boy monster Problema na casa Estamos aqui Mais uma vez Assim Foi Tauas 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 DBs Foi Aprendi Obrigada Tauas Amor Tchau, tchau